Olha só, que brincadeira é essa que você faz, Roque, de casamento de Silvio. Não sou eu, é que os outros que ficam me gozando, porque eu sou funcionário número um do SBT, né? É verdade. Sou o primeiro funcionário dele, e pela convivência, então muita gente fica me tirando o saldo de mim, como é que você aguenta o Silvio, como é não sei o que lá, e não sei o que lá, e eu vou levando a vida numa boa, o importante é estar bem com o povo, e em primeiro lugar, bem com Deus. É, e o povo ama você, né Roque? Graças a Deus, sou muito querido, todo dia vem gente, é, vim trazer uma lembrança pro Roque, eu fui levar a minha mãe lá, foi bem tratado.